Não, sem compromisso, mas vocês sabem Pra não agredir, bate-boca dentro do salão Você só pensa com ele, esquece o que eu fiz É bom acabar com isso, não sou nem mais jovem Você fui eu, não faço as contas de música Pra não agredir, bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu te amo pra dançar Você me diz, não, eu agora tenho ela E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando toca o samba, bate-boca dentro do salão Mas cabrões, essa dança com ele, descança enquanto isso É bom acabar com isso, não sou nem mais jovem Entrou-se com ele, bate-boca dentro do salão Você só pensa com ele, esquece o que eu fiz É bom acabar com isso, não sou nem mais jovem Entrou-se com ele, bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu me tiro pra dançar Você nem diz, não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando toca o samba, bate palma e pede bis Quando para o samba, bate palma e pede bis Quando para o samba, bate palma e pede bis